E aproveitando, você chegou a ver um estudo aí que foi publicado hoje sobre o efeito Bolsonaro aqui no Brasil na pandemia de coronavírus, associando as cidades que deram maior apoio ao Bolsonaro na eleição presidencial passada ao aumento dos casos de Covid, Ofilza? É, parece que foi um estudo da UFRJ, publicado pela Folha de São Paulo, né? Isso. E eu estou com uma pesquisa aqui também, Vitor, que diz o seguinte, você trocar conhecimento acadêmico por militância e trocar jornalismo por militância torna duas vezes maior a chance de você espalhar fake news e falsa ciência por aí. A pesquisa que eu acabei de fazer aqui, fresquinha, pode divulgar. Isso não é sério, evidentemente, a gente não precisa nem se deter nisso. Mas é claro que para você fazer uma associação desse tipo, olha, o presidente estimulou a circulação entre as pessoas. E aí você faz uma relação direta fingindo que você está usando a ciência com o número de casos e de mortes. Isso é uma leviandade brutal. Eu gostaria de saber onde estão os checadores, os checadores de fatos, né? Que são os senhores da verdade, que eles aparecem com o carimbo falso, verdadeiro, etc. Fim de papo. É acima do STF, são os checadores. Então, como é que você vai associar, calcular o número de mortes a partir de uma maior ou menor circulação? Você não sabe que grupos circularam? Está na pesquisa? Que grupos circularam? Nesses municípios que eles dizem, né? Que são mais bolsonaristas, é uma piada. Isso foi uma eleição presidencial. Segundo turno. Um monte de gente votou no outro candidato, país, né? Ali, quase que dividido. O que ganhou teve um pouco mais. Como é que você pode associar isso à expansão da pandemia?